Então pessoal, nós vamos precisar da seringa ou da colher Se você não tiver a seringa, você pode estar usando, utilizando a colher Note que essa colher, ela tem um bico aqui amassado Que eu amassei com alicate E na hora de vocês fizerem isso, fazerem isso, melhor dizendo Vocês, muito cuidado para não machucar o dedo Amassa essa ponta com alicate, beleza? Pode estar dando a ave com a colher Dependendo da idade da ave também E a seringa, você pode estar adquirindo no pet shop pela internet Não chega a 30 reais não Essa é a menor que tem O bico também é o menor que tem E é ideal que vocês tratarem o periquitos de vocês, beleza? Então bora lá, a papinha, a papinha A papinha, beleza? Vocês podem estar adquirindo também no pet shop Casa de ração, casa de árvores Conforme você quiser chamar A marca eu não vou mostrar Parapicitacídeos Então bora lá Alimentar nosso Quito Agora Vamos fazer a papinha, pessoal Vocês vão pegar Uma colher Pode estar utilizando a própria A própria colher Que vocês dão a papinha Beleza? Coloca no copo A água, pessoal Ó Água morna Tá? Vocês vão botando aos pouquinhos Aos poucos Vai batendo bastante essa papinha Ó Aqui acho que eu já até coloquei na medida Vocês vão colocando aos pouquinhos Bate bastante Bastante Ó Até ela ficar nessa consistência aqui Ó Tá vendo? Bate bastante Vai tirar aquele bolô Como se estivesse fazendo um Um mingau Um Uma farinha lá Que tá aí Pro bebê Ó Tá vendo? Agora a gente vai sugar com a Com a seringa Deixa eu pegar a seringa Ó Vou sugar aqui com a seringa Beleza? Aqui, ó Vai encher a seringa Uns 4, 5 ml Aqui, beleza? Tá cheia Agora a gente vai trazer o periquito pra cá Pra poder tá dando a ele Então, pessoal Tô aqui com esses cidadãozinhos Antes de eu dar a papinha pra ele Deixa eu contar a história dele rapidinho Eu tô tratando ele na papinha todo dia Ó A mãe voltou a dar a papinha Pra ver que ele tá com semente aqui ainda Ó O ideal é vocês darem a papinha Quando ele tiver com o papo vazio O papo dele não tá Não tá tão cheio Mas também não tá vazio Mas também não tá tão cheio Não É Um cabelo, né? Cabelo humano, né? Nossa cabeça aí Se enrolou Não sei como é que foi parar no ninho A mãe O pai deve ter levado pelos pés Enrolou no pescoço dele Na asa e na perna E depois que eu fui observar Que ele tava no fundo do ninho Cabeça baixa Papo vazio E sem força nenhuma Devido ao cabelo ter embolado nele Ele não tinha força pra se alimentar Nem os pais davam mais comida pra ele Aí eu consegui observar isso Tirei o cabelo Minha esposa me ajudou E Durante três dias Eu dei papinha a ele E ele conseguiu se recuperar rapidamente Graças a Deus Ele é um Um azulzinho celeste Passe amarela Agora deixa eu Dar aqui pra ele Posicionar ele aqui Vocês vão segurar ele aqui assim, ó Pescoço pra cima Cuidado pra não machucar Beleza? Tem que ter paciência, pessoal Ó Ele Ainda mais quando é Que for a primeira vez Que não estiver acostumado Beleza? Eu dei papinha a ele Durante Quatro vezes Vamos ver se ele vai E aí larguei com os pais Alimentando agora Agora vamos ver se ele vai Novamente Pegar Ó Posiciona esse ferrinho Pra baixo assim, ó Ó Devagar Quando ele voltar Aqui a papinha Aqui você para Passa o dedinho Devagar aqui no bico, ó Tira toda a sujeira Aí volta de novo Ó Calma aí Calma aí Agora você vai, ó Limpa Deixa ele respirar Um pouquinho Uma vez acontece Você conseguir dar De uma vez só Ó O papinho dele encheu O papinho dele encheu Ó Deixa eu botar ele pra trás Quando a patinha dele agarrar No paninho que você colocar Não sai puxando Pode machucar a patinha dele E a unha Beleza? Dê um refresco pra ele Vai lá dar mais um pouquinho Nessa idade aqui De duas semanas 4, 5 ml Tá, pessoal? Três vezes ao dia Opa Vamos lá Agora tá bom Porque ele tá com o papinho já cheio Ó Tá vendo? Aí o que que vai acontecer? Ele vai acostumar com você Vai ficar mansinho Tem que ter cuidado Pra não machucar, tá? Isso aqui é jogo de paciência Ó O papinho ficou cheio Beleza? Vai ser um azul celeste Face amarela E tá tremendo de frio Porque aqui tá muito frio Ah Detalhar as mãos, pessoal Na hora de segurar o quito Tenta esquentar as suas mãos Esfregar as suas mãos Liga o fogão ali Me dá uma aquecida na mão ali De longe Pra não se queimar Beleza? Até com o secador de cabelo Aquece sua mão primeiro Antes de colocar a mão gelada Se tiver o tempo frio E no inverno Porque ainda mais Os bichinhos sem perna Ele sente muito frio, tá? Ele é um machinho, pessoal Ó Já dá pra saber Que é um machinho Carúncula Lilás Carúncula Lilás Vai ser um quito muito lindo Beleza? Espero ter ajudado Deixa o like Um comentário Se inscreva no canal E ative o sininho De notificação Está disponível o botão Seja membro A partir de 12h99 Você pode se tornar um membro do canal Se esse vídeo valeu um like Aquele like Bacana Valeu, meus amigos Adiós